Música Estamos aqui para anunciar a torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portalupe por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E que vai cada vez ser melhorado, que cada vez mais será reforçado. Temos a expectativa de, logo em seguida, começarmos outros campeonatos, o ano segue, e a continuidade do projeto, cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em três situações. A manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores, e principalmente a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte exatamente de um processo que se melhora por dentro. Se melhora por dentro. Ou seja, nós não vamos fazer rupturas, vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos. É por isso que eu digo isso à torcida do Grêmio, com a certeza de que vamos para mais um ano vitorioso, no comando do Renato, e principalmente na expectativa de enfrentarmos os campeonatos que temos que fazer, com grande perspectiva de vitória. Por isso, anuncio aqui à torcida do Grêmio, vamos deixar já esse encaminhamento, desde logo, para que todos saibam que Renato Portaluppi será, talvez, o treinador mais longevo, mais longo, e, acima de tudo, cada vez mais vitorioso do nosso tricolor. Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também à nossa torcida. E, como o senhor mesmo falou, dá sequência nesses nossos projetos, que são fundamentais nesse grande clube, e, acima de tudo, trabalha bastante com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aproveitar mais alguns desse ano, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base. e, como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo. Obrigado, presidente. Bem-vindo, mais uma vez. Mais uma vez, cinco anos.